Sou paraíba, cabra, macho, cantador Eu sigo o parque, me toque o agogô Sou paraíba, cabra, macho, cantador Eu sigo o parque, me toque o agogô Te convidei pra dançar forró Ao som da concertina do trio Rodocó Te convidei pra dançar forró Ao som da concertina do trio Rodocó É menina, esse é o jeito, faz a gente admirar Ao som do trio Rodocó Eu quero ver arrepiar É menina, esse é o jeito, faz a gente admirar Ao som do trio Rodocó Todo mundo quer dançar Ó nós aqui, com toda energia Trazendo alegria pra vocês Venha forrosar, venha de uma vez Agarra sua morena e arrasta o pé no salão Agarra sua morena e arrasta o pé no salão É menina, esse é o jeito, faz a gente admirar Ao som do trio Rodocó Eu quero ver arrepiar É menina, esse é o jeito, faz a gente admirar É menina, esse é o jeito, faz a gente admirar É menina, esse é o jeito, faz a gente admirar É menina, esse é o jeito, faz a gente admirar Ó nós aqui, com toda energia É menina, esse é o jeito, faz a gente admirar É menina, esse é o jeito, faz a gente admirar É menina, esse é o jeito, faz a gente admirar É menina, esse é o jeito, faz a gente admirar É menina, esse é o jeito, faz a gente admirar Ao som do trio Rodocó Todo mundo quer dançar É menina, esse é o jeito, faz a gente admirar É menina, esse é o jeito, faz a gente admirar É menina, esse é o jeito, faz a gente admirar É menina, esse é o jeito, faz a gente admirar Ao som do trio Rodocó Todo mundo quer dançar Amém.